Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é terça-feira, 9 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Nova Previdência deve ser aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados até o fim dessa semana. Ministros são liberados para garantir a aprovação da proposta. Dois já tiveram a exoneração temporária publicada no Diário Oficial desta terça-feira. E a partir de hoje, começa o Cadastro Positivo em todo o Brasil, um banco de dados que identifica o bom pagador. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Depois de cinco meses de tramitação, a Nova Previdência chega ao Plenário da Câmara, onde terá que passar por duas votações. A expectativa é que o texto principal seja aprovado ainda hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Como é que está a movimentação por aí? Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, começou agora há pouco a sessão que vai começar a discutir aqui no Plenário a reforma da Previdência. A expectativa do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é começar a votar e votar esse texto, o mesmo texto que foi aprovado aí na Comissão Especial na semana passada, em primeiro turno. Os destaques devem ficar para amanhã. E na quinta-feira, uma vez votados todos os destaques em primeiro turno, esse texto volta para a Comissão Especial, onde o texto deve ser referendado para a votação já no segundo turno. Isso deve acontecer já na própria quinta-feira. E segundo a estimativa da mesa diretora, as votações devem ser encerradas no sábado, à tarde, após a votação de possíveis destaques. Líderes dizem que já existe a quantidade de votos suficientes para votar a matéria nos dois turnos. São necessários aí 308 votos dos 513 deputados. Ontem, a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, disse que a base do governo, que o PSL, deve votar em bloco a favor da proposta, sem apreciação, sem apresentação de destaques e modificações no texto, incluindo aí possíveis reivindicações de categorias específicas, como policiais e também professores. Ela acredita que a votação, que o texto, deve ser votado e aprovado em dois turnos, já até este fim de semana. Vamos conferir. Até sexta-feira a gente tem a Previdência aprovada todinha na Câmara. Segundo turno também? Segundo turno também. Há manobras regimentais para isso. A gente consegue quebrar interstício. Há manobras regimentais para isso. Há possibilidade, sim. Olha, e o presidente Jair Bolsonaro já exonerou temporariamente dois ministros com mandato na Câmara para que possam votar a nova Previdência que entra nessa reta final. Quem nos traz as informações do Planalto é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Bom dia. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. Esses dois ministros que já foram exonerados, essas exonerações foram publicadas no Diário Oficial de hoje, são Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, e Osmar Terra, da Cidadania, vão ser liberados. Devem ser liberados ainda hoje também. Segundo o porta-voz, Otávio do Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro entende que a participação deles vai reforçar a presença do governo no plenário, já que a nova Previdência é essencial para o futuro do Brasil. O ministro Onyx Lorenzoni, ontem, participou de várias reuniões e reafirmou a importância da aprovação da matéria. Vamos ver. As perspectivas são muito boas. O projeto saiu com uma potência fiscal muito importante lá da Comissão Especial. São em torno de 960, 980 bilhões. Isso é o que nós sempre buscamos. O país precisa se resolver fiscalmente para que os investimentos venham. O presidente Bolsonaro conversava com o ministro Ramos e eu e ele dizia nós precisamos superar a Previdência para o Brasil poder gerar emprego. E agora, mudando de assunto, hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro lança o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Ações como esta trazem mais cidadania e acolhimento para as pessoas que precisam. E na reportagem de Cleide Lopes, você vai conhecer um projeto voluntário aqui em Brasília que deu certo e ajuda muitas crianças carentes. Veja. O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara foi criado há dois anos para garantir alimentação e dignidade às crianças que vivem na cidade estrutural. O local fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. A idealizadora do projeto conta que esse trabalho de doação nasceu de uma grande perda. A nossa filha e nossa netinha, Rafaela tinha 26 e Clarinha tinha dois aninhos. E a Rafaela tinha um sonho de cuidar de crianças, de alimentar crianças carentes. Ela era nutricionista, então com o sonho dela passou a ser o nosso sonho também. Como elas faleceram, infelizmente, a gente fica numa situação completamente sem chão. E o chão que nós encontramos foi exatamente cuidar dessas crianças. Além de receberem uma alimentação balanceada, essas crianças carentes participam de atividades pedagógicas e desenvolvem boas práticas de cidadania. Tudo agrada em cheio quem passa o dia aqui. O que você mais gosta aqui na escola? De brincar. O Instituto atende hoje 60 crianças com idade entre 2 e 5 anos, em regime de creche, de 7 horas da manhã às 5 da tarde. A ONG sobrevive de doações e com a boa vontade de voluntários que dedicam um pouquinho do tempo para ajudar o próximo. Para mim, que perdi a Clarinha e perdi a Rafa, ver essas crianças é ver o sorriso delas. É quase assim, uma missão cumprida. Mas eu sei que eu ainda tenho muito para cumprir. Bela missão. Hoje é feriado em São Paulo. O Estado comemora o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução Constitucionalista, quando os paulistas enfrentaram o governo de Getúlio Vargas. E quem nos conta essa história é o repórter Ricardo Ferraz, que acompanha o desfile em homenagem à data. Oi, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você, que é o Brasil em dia. Estamos no Parque do Ibirapuera, bem em frente ao Obelisco, um dos principais cartões postais da capital paulista, onde acontece este desfile e onde também estão enterrados algumas das pessoas que lutaram no movimento constitucionalista de 1932. A gente pode ver aí que os desfiles cívico-militares já começaram e vão aí até as duas horas da tarde. Estão marcados para hoje também desfiles das Forças Armadas e da Polícia Militar. Um pouquinho de história, Renata. Em 1932, o Estado de São Paulo se insurgiu contra o governo de Getúlio Vargas, que havia tomado poder em 1930, exigindo a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. O movimento não se sagrou vencedor. Mesmo assim, essa data continua sendo bastante comemorada pelos paulistas por aquilo que ela significou. Apenas um alerta em virtude do feriado de 9 de julho, que é comemorado todos os anos. Algumas atividades que ocorrem normalmente todos os dias não acontecem hoje na cidade e no Estado de São Paulo, como é o caso das atividades bancárias e também da Bolsa de Valores, a V3. Renata, Rio Alvo. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E de São Paulo, vamos direto ao Rio de Janeiro. Marcelo Castilho traz as informações para a gente sobre... Hoje sai o resultado do FIES, não é isso, Marcelo? Bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. O resultado do FIES e do PFIES estará disponível na internet, na página do programa e nas instituições de ensino superior participantes. Nessa edição serão ofertadas 46.600 vagas a juros zero. Os estudantes selecionados no PFIES devem comparecer à instituição de ensino para validar as informações prestadas na hora da inscrição, a partir de hoje. Já os selecionados na modalidade FIES devem complementar a inscrição no período de 10 a 12 de julho. A modalidade FIES com juros zero é para os candidatos com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. O aluno começará a pagar as prestações, respeitando o seu limite de renda. Já a modalidade chamada de PFIES é para candidatos com renda familiar per capita entre 3 e 5 mínimos. Lembrando, o endereço do FIES na internet é fies.meg.gov.br. Renata, é com você. Obrigada pelas informações, Marcelo. E a partir de hoje, todo brasileiro vai fazer parte do Cadastro Positivo, um banco de dados de informações financeiras que identifica o bom pagador. O consumidor vai receber uma nota de acordo com a quitação das dívidas. Agora, todo brasileiro vai participar do Cadastro Positivo. A adesão ao repasse de informações sobre o histórico de pagamento dos consumidores não precisa de consentimento e passa a ser automática. O Cadastro Positivo não é novidade. Ele existe desde 2011, mas a adesão era voluntária. Hoje, o banco de dados contém informações de aproximadamente 6 milhões de clientes. E a expectativa é de que esse número salte para 110 milhões com a atualização. E o cidadão não precisa se preocupar. O Cadastro Positivo reúne somente informações sobre operações de crédito quitadas ou em andamento. Inclusive, cartão de crédito, cheque especial e financiamentos. Nenhum dado que não estiver vinculado à análise de risco de crédito vai ser repassado. Facilitará muito a vida do consumidor na obtenção de um crédito para pegar um apartamento, financiamento, um imóvel, para comprar uma geladeira, para comprar uma televisão, ou então pegar empréstimo mesmo pessoal para algum investimento, alguma coisa. E esta reputação será considerada pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito ao consumidor. A nota ou o score aumenta ou diminui de acordo com a quitação das dívidas. Foi criado uma estrutura de interoperabilidade entre os cadastros. Então, o consumidor pode acessar qualquer um dos gestores de banco de dados para exercer os seus direitos, por exemplo, de saída ou de congelamento da sua nota. A gente tem algumas regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central para normatizar esse registro que a gente exige para os cadastros aqui no Banco Central. E dá mais robustez para o processo, mais segurança. Para quem nunca teve acesso a crédito, o cadastro positivo vai ser construído a partir dos pagamentos em dia das contas de água, energia e telefone. Eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Pagar. Se você não pode pagar, então não faça a conta. Quase 600 estudantes do ensino fundamental e também do terceiro ano do ensino médio ganharam medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Depois de passarem por diversas etapas, o momento agora é de celebrar a conquista. Um cálculo certeiro e a vitória. Dayane, de 12 anos, aplicou na vida uma fórmula para o sucesso, talento com números, dedicação e vontade de aprender. O resultado são essas medalhas. Duas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. A professora me deu nota extra. Eu tinha tirado 15 na BIMEP, que valia 20, e daí ela me deu 1,5 de ponto extra. 18 milhões de estudantes participaram da Olimpíada em todo o Brasil e 575, assim como Dayane, receberam a medalha de ouro. Quase 7 mil conquistaram a prata ou o bronze. E o mais importante, todos eles podem entrar agora em programas de iniciação científica. Na edição de 2018, mais de 54 mil instituições de ensino públicas e privadas participaram da Olimpíada. Você saber matemática permite você ter liberdade financeira, para ser um bom engenheiro, para controlar suas contas, para o teu raciocínio lógico. A matemática eu considero uma das coisas mais próximas da perfeição que tem. E a Olimpíada de Matemática vai ser muito prestigiada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Por hoje é só. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima terça-feira para todo mundo. Tchau! Olimpíada de Matemática vai ser um bom engenheiro. Olimpíada de Matemática vai ser um bom engenheiro.